Os atores que eternizaram Gollum e Gandalf nas telas, bem como premiado diretor de O Senhor dos Anéis, podem voltar a atuar e a dirigir os novos filmes de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir nesse vídeo as novidades e declarações dessas lendas do cinema. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Está acontecendo galera, a Warner já está se movimentando em relação aos novos filmes da Terra-média e as notícias estão rolando. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E abrimos um clube de leitura para os inscritos e seguidores do Bolseiro e começamos a ler O Hobbit. É isso aí galera, estamos fazendo encontros quinzenais online com leituras dramáticas, tirando dúvidas e também trazendo curiosidade sobre essa obra maravilhosa. Também contaremos com as participações de alguns Tolkienistas, alguns estudiosos de Tolkien durante esses encontros. Ainda dá tempo de você participar, deixei um link na descrição, é gratuito tá? Para quem não sabe, a Warner Bros. ainda possui a licença para fazer adaptações cinematográficas de O Senhor dos Anéis. Mas é claro que tem que renovar, pedir algumas aprovações para a Embracer Group, que é a atual detentora dos direitos cinematográficos e de merchandising de O Senhor dos Anéis. E David Zaslav, o novo CEO da Warner, já declarou que fará novos filmes da Terra-média. Tem um vídeo aqui no canal sobre essas declarações e intenções da Warner. Vou deixar o link no final desse vídeo e também na descrição. Mas resumindo, para todos ficarem na mesma página, a intenção da Warner até agora não é fazer remakes da premiada trilogia do Senhor dos Anéis, e sim explorar novas histórias presentes no livro, que não apareceram de forma integral nos filmes. E que histórias seriam essas? Bem, segundo as declarações de Zaslav e também da Embracer Group, a ideia é fazer filmes exclusivos de personagens como Gandalf, Aragorn Gollum e etc. Acredito que no modelo de spin-off, bem como filmes de histórias que não sejam exclusivas de um personagem. Isso já está acontecendo, pois já estão produzindo a animação The War of the Rohirin, A Guerra dos Rohirin, prevista para 2024, que contará um período da história dos Rohirin e de Helm Mão de Martelo, o nono rei de Rohan. Essa história é canônica e está nos apêndices de O Senhor dos Anéis. A animação The War of the Rohirin possivelmente se passará mais de 200 anos antes dos eventos em O Senhor dos Anéis, época em que Helm Mão de Martelo viveu. Por isso que a gente fica falando dos novos filmes de O Senhor dos Anéis, porque os direitos são de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. Então se não houver alguma brecha ou alteração nos contratos, as adaptações têm que ser de histórias contidas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Sendo assim, quase todos os filmes terão o título com O Senhor dos Anéis na frente. Um exemplo é essa animação, o título completo dela é The Lord of the Rings, The War of the Rohirin. Além do marketing, The Lord of the Rings é o nome mais forte de todas as obras da Terra-média. Também há especulações de que a Warner queira fazer um MCU da Terra-média. Ela quer fazer uma ligação inteligente entre esses filmes e suas respectivas fases, mas não há matéria oficial sobre isso. Dito isso, saíram algumas matérias com declarações empolgantes do diretor da trilogia de O Senhor dos Anéis, Peter Jackson, e de Andy Serks, o ator que interpretou Gollum. É uma declaração publicada no The Hollywood Reporter, Peter Jackson e suas produtoras barra roteiristas de O Senhor dos Anéis, Fran Walsh, que é sua esposa, e Philippa Boins comentaram que eles estavam cientes das notícias dos novos filmes. O trio disse, Só lembrando que Philippa Boins já está atuando como consultora da animação The War of the Rohirin, Então é muito provável que Peter Jackson e companhia serão, no mínimo, consultores desses novos filmes, mas eu ainda acho que eles voltarão a desempenhar as funções anteriores da trilogia, na direção, produção e roteiro. Além do premiado trio, Andy Serks, que interpretou Gollum na trilogia de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, também se posicionou em relação aos novos filmes. Serks disse ao Bro Bibles Postcratch Podcast, Abre aspas, Olha, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boins, são uma espécie de segunda família, da qual eu fiz parte e com a qual fiz tantos filmes. São as melhores e mais incríveis pessoas para se trabalhar. Eu acho que há tantos outros projetos potenciais da Terra-média que poderiam acontecer, e se eles os estiverem fazendo, eu, é claro, aproveitaria a chance de reacender esse relacionamento. Serks acrescentou, A Terra-média nunca me deixou. Essa declaração também foi publicada em uma matéria da Varite. Então Andy Serks já deixou claro que voltaria a participar dos filmes da Terra-média, mas parece ter uma condição aí, não é mesmo? Apenas se o trio citado anteriormente estiver envolvido. Deixe nos comentários se vocês querem Peter Jackson em companhia nesses novos filmes, bem como Andy Serks. E por fim, Ian McKellen, ou melhor dizendo, Sir Ian McKellen. Não deu nenhuma declaração tão recente sobre os novos filmes, mas quando foi perguntado no ano passado, na BBC Two, se retornaria como Gandalf novamente, por conta da série Os Anéis de Poder, McKellen disse, Estive esperando a ligação da Amazon e ela não veio e haverá novas séries de Tolkien sobre o título de Senhor dos Anéis, mas deduzo que Gandalf não fará parte delas e se fizer, bem, é a única parte que você não é velho demais para isso. Acho que Gandalf tem cerca de 7 mil anos. McKellen disse isso sobre não ter problema em estar velho demais para interpretar Gandalf, porque na ocasião da declaração ele estava com 82 para 83 anos de idade e agora em maio ele completará 84 anos. Eu gostaria de ver Ian McKellen nesses novos filmes, seria surreal. Falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não se transformar em um sapo ou coisa pior. O que vocês acham? Se Ian McKellen demonstrou interesse em participar da série Os Anéis de Poder, ficou até aguardando uma ligação da Amazon e também gostaria de interpretar Gandalf novamente, com certeza ele toparia o papel do mago nos novos filmes, né? Eu tenho algumas especulações sobre o que serão esses novos filmes e como a Warner pretende amarrar os filmes no estilo MCU, mas esse assunto ficará para um outro vídeo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre no meu link da Amazon, não tem custo adicional e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. O Bolseiro está na rede social mais treteira da internet. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E eu não conheço a metade do que gostaria. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto